O CRIALME foi fundado em 1984 e desde o seu nascimento visava um produto de excelência, um serviço de excelência. Sendo 60% da sua capacidade produtiva destinada ao vegetar por medida, foi para nós fundamental encontrarmos uma solução que nos permitisse o corte à medida, peça a peça, e essa solução foi encontrada através da parceria com a mãe. A solução mãe permitiu rentabilizar o corte, do corte de xadrez, um trabalho que anteriormente era feito de uma forma manual, passou a ser de uma forma automática e com uma capacidade de resposta superior. A parceria com a MIND é recomendável, sempre disponível a desenvolver novas soluções que permitam rentabilizar e tornar a indústria texta mais competitiva num mercado altamente concorrencial. A Pedrosa Rodrigues é uma empresa de confecção, produzimos artigos de vestuário para as principais marcas mundiais, no segmento alto e muito alto, nos mercados sobretudo americano e europeu. Temos unidades de produção em Portugal e no Norte de África, existimos há 40 anos. As soluções da MIND desempenham um papel muito importante ao nível da qualidade que conseguimos com o casamento das riscas, com o encontro de riscas entre painéis a confeccionar. Comendo as soluções MIND desempenham hoje um papel muito importante da nossa qualidade, do nosso processo produtivo, estão já com o nível de maturidade que nos garantem a consistência em ambiente real de chão de fábrica e encerram em si ainda muito potencial de evolução. A confecção de lança foi fundada pelo meu pai em 1973. Produzimos roupa exterior para o homem, nomeadamente o fato, a calça, o casaco, o colete. Sobretudo, as nossas produções são maioritariamente para o mercado europeu e sul-americano. Neste momento estamos muito satisfeitos com a máquina e recomendamos para quem tem, na mesma situação que nós temos, que tenha muitos saderais ou fatos por medida, é sem dúvida uma solução que vai resolver os nossos problemas. A Lameirinho é uma empresa que existe desde 1948 e se dedica à produção de textos de lança. Nos últimos anos tem entrado no mercado luxo, cujos clientes procuram mais precisão nas medidas e mais qualidade. Hoje posso partilhar que os maiores benefícios da MIND são a precisão e a exatidão do corte, de padrões com riscas e quadrados. A parceria com a MIND tem sido bastante positiva. Há uma proximidade e uma resposta rápida às nossas dúvidas, necessidades. Basta um simples telefonema ou um e-mail e de imediato temos a resposta do outro lado. Nós na Bolaire precisamos essencialmente de impressão digital texto, quer rolo, quer peça a peça, corte e bordados. Esta solução da MIND respondeu às nossas expectativas. Permite-nos ter um produto diferenciado. Nós conseguimos fazer um corte de estampados e localizados com encaixos perfeitos. Eu recomendo à MIND, além de ter produtos excelentes, tem um suporte e uma proximidade com o cliente muito boa. A Soeiro é uma empresa textil que está no mercado há mais de 36 anos. Os clientes da Soeiro posicionam-se num segmento médio-alto-luz. Trabalhamos em regime de private label. A Soeiro exporta 100% da sua produção e atualmente estamos presentes em 11 países. A Soeiro adquiriu a solução MIND devido às necessidades crescentes dos nossos clientes em termos de rapport, em termos de padrão, em termos de rentabilizar matérias-primas. A nossa parceria com a MIND tem vindo a crescer ao longo destes 6 anos, pois tem encontrado soluções à medida dos nossos clientes. A Soeiro Campos é uma empresa textil com 40 anos e está num segmento de mercado de gama média-alta. Na produção, a MIND foi muito eficaz. Ajudou-nos a fazer colocações dos estampados, ao fazer o corte, conseguia casar uma frente com uma costa, com uma manga. Bem como nas riscas, conseguiu casar as laterais e reduziu-nos imenso o tempo e melhorou-nos o processo. Nós vemos a MIND não como um fornecedor, mas como um parceiro. E ao longo destes anos, temos vindo com eles a desenvolver esta solução. E é assim que nós esperamos continuar. Somos o grupo Torre Fashion Group. Estamos no mercado desde 1975. As nossas marcas nos uniformes é a Torfal. As nossas marcas de cerimónia é Roberto Vicente, Javier Arnais e Tomás Espina. A nossa marca no homem clássico é a Torre Lomo. Então, necessitámos de procurar parcerias no corte, de personalização. E a MIND foi isso que nos está a fornecer. É a personalização, o conseguirmos estar a dar aos nossos clientes aquilo que eles procuram. A Twintex foi criada em 1979. É uma empresa que produz alfaiataria, nomeadamente, sobretudo, blazers, calças, saias, vestidos. A solução MIND permitiu-nos uma eficiência no que diz respeito ao consumo de tecido, que acarreta menor custo para a Twintex. Em relação à parceria que a Twintex tem com a MIND, aconselhamos vivamente. Conseguimos ter melhores resultados em termos de custos, sustentabilidade. Em relação à assistência que a MIND dá também à Twintex. Estamos muito satisfeitos no que diz respeito à software, parte técnica, rapidez. Estamos muito satisfeitos. A Vermis é uma empresa que existe há cerca de 40 anos. Começou pela camisaria. Há cerca de 6, 7 anos mudou, começou a fazer todo tipo de produto. O nosso nível de qualidade está médio, médio, alto. É aos clientes que nós trabalhamos. E cada vez mais, porque eu acredito que em Portugal só vão ficar as empresas que vão trabalhar a qualidade. Uma mais-valia que nós ganhámos com a MIND foi também a eliminação do papel e do plástico, que cada vez mais é importante. E nós, a Vermis, lutamos todos os dias para eliminar o consumo do papel e do plástico. A Vianates é uma empresa situada em Viana do Castelo. Somos uma empresa especializada em textos aigulares. Cortamos desde almofadas, colchas, toalhas de mesa. A parceria com a MIND foi uma aposta ganha. Conseguimos melhorar o processo de automação. Conseguimos obter formas diferentes de corte, que não conseguíamos no formato manual. O suporte técnico da MIND é excelente pela qualidade e rapidez da resposta. Sou o Miguel, representante da empresa Filtex, uma empresa de confeição com mais de 30 anos. Neste momento, trabalhamos a 100% para exportação. Produzimos calças e ilusões. Estamos bastante satisfeitos com a MIND. Nós, na altura, procurámos um sistema de corte para as riscas e para os xadrez. Neste momento, já com um ano na posse da máquina, já podemos dizer que, além de ter bastante eficiência nos xadrez e nas riscas, está-nos a servir muito também a questão das amostras. A Sonics é uma empresa com mais de 55 anos. Nesta empresa podemos fazer desde um fato de triátilo técnico a um fato de homem clássico. Mas a nossa especialidade, desde sempre, são as maias circulares. A solução da MIND revelou-se uma grande mais-valia para nós, com, obviamente, o aumento da eficiência, porque permitiu-nos substituir e dar o passo da produção manual para uma solução automatizada e bastante prestátil. Relativamente ao futuro, obviamente, estaremos atentos a todas as novas soluções que a MIND nos possa apresentar. Estaremos disponíveis para colaborar também no desenvolvimento de novas soluções e acredito que esse será o caminho. E, obviamente, que, dada a satisfação que temos nesta parceria, estaremos atentos e teremos mais oportunidades em conjunto. A Corfato foi criada em 1989. É uma empresa com 220 pessoas, 100% exportadora, que julgo com algum reconhecimento, dado também o tipo de marcas com que trabalhamos e o mercado que vamos fazendo e que vai crescendo ano após ano. Entendemos que a solução da MIND, com provas dadas, ao longo deste tempo que já trabalhamos com eles, tem resultado naquilo que procuramos, que é, fundamentalmente, a otimização em termos de consumos, a otimização na tipologia de trabalho que faz, a relação com a MIND. As coisas têm funcionado de forma 100% positiva, portanto, nós temos sempre necessidade de fazer alguns ajustes e há sempre alguma flexibilidade, ou há toda a flexibilidade da parte deles em dar o apoio necessário. OBT é um grupo que se tem reforçado nos últimos anos no segmento premium e luxo de área de jersey e combinação de jersey com outros materiais. Escolhemos, sobretudo, a MIND porque nos garantia não só uma durabilidade e uma qualidade que outros concorrentes não têm conseguido garantir. A MIND, além de providenciar uma solução tecnológica que nos permite chegar aos graus de qualidade que são exigidos pelos nossos clientes, permite que o processo de elaboração de amostras esteja devidamente suportado pelas soluções técnicas e o apoio técnico constante por parte da MIND. A Pafil é uma empresa com mais de 30 anos. Produzimos, acima de tudo, produtos com valor acrescentado, tecnologia, com painéis de aquecimento, produtos colados, produtos de neve, produtos de ski, produtos de desporto, sempre com uma vertente inovadora e com soluções diferenciadoras. A MIND foi sempre uma empresa robusta e consolidada que desde o início de há muitos anos que já estamos a estudar soluções com eles, nos pareceu sólida e consolidada nesta área e que, sem dúvida, se destacou das restantes, trazendo mais valia para a nossa empresa e com isso conseguir abordar novos mercados e novas soluções. O CRS é uma empresa que foi fundada em 1987 e que se dedica à confecção de peças em malha circular. Trabalhamos para clientes de gama alta. Como nós somos uma empresa exigente com nós próprios e com todos os nossos parceiros, procuramos parceiros que estejam ao mesmo nível. E, dessa forma, procuramos exatamente a MIND porque nos deu confiança no produto apresentado, deu-nos confiança para o futuro e confiança em tudo o que envolve esta situação tecnicamente evoluída que, até hoje, não tínhamos conseguido encontrar. É uma empresa que nos mereceu muita confiança, continua a merecer pela proximidade, pela evolução tecnológica e por ser uma empresa também nacional que nos oferece todas as garantias de qualidade técnica de serviço. Daí, nós temos escolhido a MIND como nosso parceiro. MIND 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 MIND